Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de falar pra vocês. Eu tava pensando como é que ia começar aqui a apresentação, dando uma má notícia, né? A má notícia é, eu não sou o Abílio Diniz, entendeu? E eu brinquei com o Rodrigo quando eu vi o programa lá, que me botou o mesmo horário da Abílio Diniz, eu falei, cara, vai ter minha mãe na plateia, entendeu? A boa notícia é que todo mundo tá aí, que legal, obrigado por vocês virem. Minha mãe não veio, preciso conversar com ela, mas obrigado por vocês virem, né? Eu vou tentar passar pra vocês, como o Rodrigo falou, como é que a gente encara, né? Como é que a gente aborda a indústria que a gente tá, que é a indústria de videogames. E não vai ser focado, talvez, como outras apresentações aqui que tiveram em tecnologia por si só, mas, na verdade, de uma maneira mais holística. Tanto tecnologia, como vários outros fatores aí. Antes de mais nada, deixa eu explicar pra vocês como é que eu pensei em estruturar essa conversa. A gente começa com... Eu queria explicar um pouquinho quem que é Riot Games. Depois eu vou dar algum... Entrar mais na prática mesmo e falar um pouquinho de como é que a gente pratica o foco no jogador no dia a dia, tá? E, no final, a gente quer dar 10 minutos pra pergunta, faça um resuminho rápido e pergunta. Mas, antes, deixa eu, talvez, entender quanto a gente... O mercado de games hoje é um negócio bem grande. Pra vocês terem uma ideia, é um mercado estimado em 100 bilhões de dólares por ano, que é a maior que é a indústria de cinema. Ou seja, ele é segmentado. Ele já é um mercado num tamanho suficiente pra ser bem segmentado, né? A gente foca num tipo de jogador que a gente chama de core gamer. Que é um jogador que, assim, é a pessoa que realmente gosta de games. Que games é uma das duas, no máximo, três paixões na vida da pessoa. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui se julga core gamer? Olha, até tem mais do que eu esperava. Legal. O legal também é que a gente não precisa ter mais vergonha de falar isso. Eu, como core gamer, também, né? Tinha um filme nos anos 80 que era a revolta dos nerds. Eu sinto que hoje a gente vive a revolta dos nerds. É que a gente... Os nerds estão com tudo. Isso é... Eu gosto bastante. Quem conhece a Riot Games? Já ouviu falar? Legal. E League of Legends? Legal. Beleza. Então, beleza. Só queria saber isso pra, vamos dizer, afinar o tom aí da apresentação. Eu vou rapidamente me apresentar. Até porque é curioso o modo como eu cheguei na Riot também. Achei que valia a pena dividir. Eu tive uma primeira fase na minha carreira. Eu me formei em engenharia na USP. Trabalhei muito em consultoria. Principalmente numa chamada BCG. E nesse meio tempo também fiz o MBA lá fora. Aí eu, vamos dizer, cansei da coisa de... Ah, eu desenho uma estratégia, desenho uma tática e tudo mais, mas não implemento. Eu falei, pô, eu quero implementar também. E aí eu resolvi mudar pra indústria e fui parar na Holanda, na verdade. E trabalhei na Philips lá há cinco anos na Holanda. Liderando times de marketing e aí no Brasil também liderei times de vendas da Philips. E depois rapidamente passei pela Microsoft. Mas aí chegou um momento em que, vamos dizer, crise existencial dos 40 e alguma coisa. Acho que eu estava com 43. E aprendi muito em multinacional. Mas também comecei a ficar um pouco assim, pô, eu quero uma coisa mais empreendedora. Eu quero uma coisa que, sabe, saia daquela matriz de quatro dimensões de empresa grande. Onde tem corporate, BG, cluster e tudo mais. E comecei a pensar, a discutir com amigos, tudo. E eu me lembro que, assim, meus amigos, mais ou menos o que eles diziam é, cara, para de reclamar. Compra uma moto, uma Harley Davidson, resolva sua crise existencial e vai trabalhar e não reclama. E eu não sou um cara de motos, então não peguei o conselho, mas continuei pensando. E tinha uma coisa, não sou de motos, mas, por outro lado, tem uma coisa que sempre me acompanhou desde os 7, 8 anos de idade. Eu sempre fui um gamer, né? Então, aqui teve um momento que eu botei um monte de fotos de jogos que me marcaram na vida. Tem vários outros, mas desde os 7, 8 anos é uma paixão que me acompanha. Aqui é, quer ver, aqui é Lampart em casa, acho que isso aqui era 88, 89, né? Vamos pegar um roteador lá, tentar configurar conflito de RQ, disso, daquilo. E tentar botar o jogo para rodar lá em rede, né? Depois eu levei isso para o trabalho também. A gente acabava o projeto e fazia uma festa em casa com o Lampart. E é uma paixão que sempre me seguiu. E aí, bom, moto não rolou. Por outro lado, eu tive a sorte de... Foi realmente sorte, foi uma coincidência, ficar sabendo que a Riot estava procurando uma pessoa para liderar o escritório aqui no Brasil. É um escritório de 55 pessoas. E, bom, entrei para a Riot faz 3 anos e meio. E o que o Rodrigo falou assim, não é... É de verdade. Eu realmente fico muito feliz de, num momento de carreira, parar para pensar, porque é muito comum a gente, às vezes, abaixar a cabeça e ir para o próximo ponto da fila, né? Mas parei para pensar mesmo e tentar achar algo que me motivasse. E é uma empresa que eu tenho orgulho de falar que eu trabalho assim, porque realmente me motiva muito. Então, vamos falar um pouquinho de Riot. Quem que é a empresa, né? Eu vou explicar um pouquinho a história dela, mas também o que são os pilares que a gente acha que sustentam a empresa. A Riot foi fundada por dois empreendedores, o Mark e o Brandon. Ambos se conheceram na época de escola, na Califórnia. E até é engraçado que eles contam que o Mark era o típico capitão de time de futebol americano, o cara super atlético e coisa e tal. O Brandon, o oposto, o cara super lá, introvertido e tal, nerd, lendo e estudando bastante. Só que os dois tinham um negócio muito incomum, assim, que era games. Os dois fanáticos por games, super apaixonados. Acabaram até indo para a mesma faculdade. E depois, seguiram carreira, o Mark foi para o mercado financeiro, para Merrill Lynch. O Brandon foi para a consultoria, foi para Ben, depois Ben Capital. Mas sempre conversando. E eles achavam, assim, que tem espaço nesse mercado de games para a gente fazer uma empresa com uma abordagem diferente. E uns cinco anos depois, eles tinham uns 27 anos, não mais que isso, eles fundaram a Riot. Foi final de 2006. E fundaram ela e muito trabalho duro, que continua até hoje. Mas dez anos depois, vamos dar um pulo para o futuro. A gente pode dizer que, pô, atingiram muita coisa legal. Que a empresa atingiu muita coisa legal. Então, hoje é uma empresa que tem mais de 2.500 funcionários. Está em 17 escritórios pelo mundo. O jogo que a gente tem, que é o League of Legends, chegou a mais de 100 milhões de jogadores no mundo. E ganhou vários prêmios de crítica. Então, foi muito legal. A empresa também teve a cultura dela reconhecida em vários momentos. Então, por exemplo, colocada em rankings como Great Places to Work, da Fortune, foi colocada entre top empresas e tudo mais. Lógico que tem um monte de coisa que aconteceu entre um momento e outro. Mas foi legal ver que isso aconteceu. Por outro lado, eu vou explicar nos próximos slides. A gente não acha que a guerra está ganha porque ela nunca está. Na verdade, a gente está preocupado com se a gente vai estar aqui daqui 10 anos, se a gente vai estar aqui daqui 20 anos. E é para isso que a gente trabalha. A gente quer que a empresa dure sempre. Então, esse é o trabalho. Ele não acaba nunca. Mas como é que chegou até aí? Vamos dar um passo para trás. E a gente acha que tem alguns elementos que são bem importantes nessa viagem até agora. E o primeiro é que a gente acha que tem que ter uma missão. E no nosso caso, como é que a gente lê ela? A gente aspira a ser a empresa de games mais focada no jogador do mundo. E tem três palavras aí que eu queria ressaltar. Três partes aí dessa frase. Primeiro, o aspira. Que tem a ver com uma humildade. Que é algo que eu vou falar daqui a pouco mais. De a gente entender que, cara, a gente não está nem próximo de estar lá. E, na verdade, nunca vai chegar. Essa é uma guerra que nunca acaba. Porque a barra vai subindo cada vez mais. Então, a gente sempre vai aspirar a ser o mais focado. O segundo ponto, lógico, é o player focus. Que a gente, aliás, gosta de deixar sempre bem claro. É o jogador, né? Então, a gente gosta de ser, de ter na nossa missão muito claro que o nosso objetivo final é o nosso público. É o jogador. E o último ponto é no mundo. E por que isso daí é importante? Porque desde o começo a empresa entendeu que ela tinha uma missão, queria ter uma missão que fosse realmente levar para o jogador, para o core player, que nem eu expliquei, o valor que ela se propõe a criar. Isso daí não devia ser restrito por fronteira, por geografia. Deveria ser uma coisa que a gente olhasse ao redor do mundo. Então, muito cedo, ela se tornou global. É até uma coisa engraçada. A gente fala que a empresa se tornou uma multinacional antes de aprender a operar de maneira global. E, assim, tem muita coisa aqui que eu vou mostrar e tudo parece muito bonito e perfeito, mas não se engane, né? No caminho, aconteceu de tudo. Aconteceram de todos os problemas. Um dos problemas foi esse. Como é que a gente se torna global? Como é que a gente se torna multinacional, né? Mas a gente queria colocar uma missão muito clara desde o começo. E vamos dar um passo para trás aqui, né? O quão diferente é essa missão aqui de várias outras empresas. Se a gente trocar o player focus por customer focus, é igual o que eu, pelo menos na minha experiência, já havia escrito em várias paredes de escritório, internet e tudo mais. E muita coisa que eu vou mostrar aqui realmente não é muito diferente do que a gente vê no dia a dia. Eu acho que o detalhe está em como se aplica isso. E o quão, vamos dizer, autêntico é isso. Até porque quando você põe uma missão, se ela não é autêntica, você não vai ressoar com os funcionários. Você não vai conseguir conectar e você não vai conseguir realmente o engajamento que você precisa. Então, não adianta colocar uma frase só por querer. Ela tem que ser alguma coisa que realmente justifique e engaje as pessoas. A gente fala de millennials. Eu não gosto muito de botar badge nas gerações. Eu não acho que é questão de millennials. Eu acho que a gente, como sociedade, está muito mais se perguntando o que a gente está fazendo e o que a gente quer. E as pessoas nas empresas estão se perguntando isso. Então, é fundamental para uma empresa ter algo que motive. E eu vou depois falar mais disso, mas a gente só contrata core gamers. Então, 90%. Tem algumas exceções. Então, no momento que a gente põe uma missão dessas, mas a gente realmente vive ela no dia a dia, até porque a gente só contrata pessoas que acreditam nisso, o que a gente está fazendo aí é levando para um detalhe maior, pegando nos detalhes e fazendo aquilo acionar uma realidade. Legal. Então, essa é a missão. Depois disso, o que a gente achou muito importante? O que a empresa, desde o começo, pensou para fazer, por exemplo, como é que a gente torna essa missão realidade? Como é que a gente materializa ela? E aí vem uma palavra super importante também, que é cultura. E que é um tema difícil, porque é abstrato, primeiro. Segundo, porque a gente vê um monte de gente falando, mas é difícil definir e realmente discutir. E a gente vê muita gente falando, mas não exatamente utilizando e botando em prática. Mas, desde o começo, também a empresa colocou como uma coisa muito importante. Deixa eu dividir aqui duas frases. Uma é do Peter Drucker, que ele fala, Culture and Strategy for Breakfast. Tradução literal em português não fica tão boa, mas vocês entenderam. O sentido é, cara, você pode ter a melhor estratégia do mundo. Mas, especialmente em indústrias dinâmicas, indústrias que têm, por exemplo, tecnologia muitas vezes mudando o jogo completamente, a estratégia vai para o lixo de um dia para o outro. E, se você não tiver uma cultura forte, que permite as pessoas se reorganizarem, se definirem o norte rapidamente, esquece. Já passou e você já perdeu o bonde. Então, cultura, a gente tem certeza que é a parte mais importante da nossa empresa. Para vocês terem uma ideia, ano passado, levou, na época, nós éramos 1.700 pessoas. 1.700 pessoas para Los Angeles, para todo mundo sentar e discutir durante três dias cultura. Porque a gente via que estava crescendo e tinha uma preocupação tremenda, que é uma preocupação constante, de como é que a gente vai manter a cultura com o crescimento da empresa. Então, é uma coisa extremamente importante. E, dentro de cultura, acho que é importante também lembrar... Vamos ver... Aqui. Que cultura não é só mesa de ping-pong, não é PowerPoint bonito, não é só videogame ou happy hour. Cultura é um coletivo de valores, crenças e comportamentos. Então, é muito fácil na nossa indústria você ir no escritório e ver lá a mesa de ping-pong, ir em um lugar mais informal, isso e aquilo. E, pô, olha a cultura que a gente tem. Pô, infelizmente, cultura é muito mais complicada do que isso, é muito mais profundo e é muito mais trabalhoso. Eu já ouvi gente falando, pô, mas vocês têm uma cultura muito boa, né? Do tipo, ah, para vocês é fácil. E, na verdade, cara, cultura significa intermináveis horas de discussão. Significa transparência, significa abertura e uma série de coisas que dão trabalho para caramba. Mas, de novo, a gente acredita que é muito importante. E tem diversas maneiras de você implementar essa cultura. Desde compensação, estrutura organizacional, mas eu vou dividir aqui um ponto que a gente tem, é uma das maneiras que a gente concretiza ela, que é o que a gente chama de manifesto riot. Que são os cinco pontos. Eu vou ler rapidamente aqui. O primeiro, está claro, né? A experiência do jogador vem em primeiro lugar. Não tem discussão. O segundo ponto é desafie as convenções. Não aceite algo só porque alguém falou que é assim ou porque o mercado pratica assim. Depois, foca no time e no talento. O fator humano é extremamente importante. Take play series. O que quer dizer isso? Cara, a gente não acha que é só um joguinho, é só uma brincadeira. A gente leva esse negócio a sério. Games, para a gente, não é uma brincadeira. É também, e a gente adora, mas não é só uma brincadeira. E, por último, stay hungry, stay humble. Que é, seja humilde na sua maneira de agir, mas seja ambicioso. Faça seus planos, assim, cara, olhando para o Everest. A gente até junta o hungry e o humble, virou o ambitious, que virou uma palavra que a gente usa lá. Agora, vamos lá. Vamos dar um passo para trás de novo. E isso aqui é diferente de qualquer outra empresa onde você tem uma placa escrito nossos valores. Bom, não é diferente. É a mesma coisa. Detalhe está, de novo, em como é que você vive isso no dia a dia. O quanto você pratica isso. Então, por exemplo, o Player Experience First, vira e mexe a gente está em reuniões, onde a gente está olhando questões financeiras, e às vezes a escolha financeira pior acaba sendo a escolhida porque é a melhor para a experiência do jogador. E a gente acredita que no longo prazo vai se pagar. Mas, muitas vezes, nas planilhas financeiras, com ROI ali, com o payback e tal, isso não vai dizer investe aqui. Mas a gente vai falar, não, a gente vai investir. No Challenge Convention, por exemplo, a gente teve já diferentes situações onde uma pessoa, por exemplo, a gente teve situações onde os jogadores desafiaram o CEO da empresa, o Mark. E o Mark foi no fórum e entrou em uma baita discussão com os jogadores. E no final ele falou, quer saber se vocês estão certos? E a gente voltou atrás e mudou o que a gente está fazendo. Ali foi um Challenge Convention dos jogadores com a gente. Focus on Talent and Team é outro que também toda empresa fala. Mas, cara, não é verdade que para toda empresa pessoas é o fator principal. Muito varejo, o principal é ponto de venda, localização. Você pergunta para a empresa, você prefere vender todo o seu footprint de localização que você durante 10 anos juntou ou mandar o pessoal embora e contratar novos? Ah, não vai se livrar dos pontos. Para a gente, realmente a gente só vai sobreviver se tiver o melhor game designer, se tiver o melhor marqueteiro e assim vai. Take play seriously, como eu falei, porque a gente acredita que começa com você entendendo o que é games para você se conectar com o seu consumidor. Então, a gente, por exemplo, deixa liberado no dia a dia para o pessoal jogar. Tanto League of Legends como o jogo de competidor. Até porque a gente gosta dos jogos de competidor e você conhece na indústria vários exemplos, até, por exemplo, indústria de telefone. Tem um caso famoso de um CEO que pegou, o funcionário estava com o telefone, e o smartphone do concorrente pegou e jogou no chão o smartphone do competidor. A gente, ao contrário, vamos dizer assim, cara, use, use, se divirta e tire da Insights. E o Stay Hungry, Stay Humble também tem exemplos, eu até vou dar mais para frente, por tempo eu vou já seguir, mas tem exemplos de onde a gente, até nessa apresentação, quando a gente, aqui está em casa, está na sala, a gente bota um pouquinho mais de números e de tudo e etc., mas, no normal, a gente não gosta de ficar batendo assim no peito e falando nossa, a gente é o máximo, porque teu sucesso pode ser facilmente teu desafio no dia seguinte. Tem vários detalhes, o assunto pode ocupar horas, a gente, por exemplo, para chegar nisso aqui, a gente fez de uma maneira colaborativa, a gente tinha uma pessoa que, por anos, ficou num cargo chamado Ministro da Cultura para, basicamente, cuidar com que a cultura acontecesse na empresa e tudo mais. Mas eu vou passar para o próximo ponto, que eu acho que é importante mencionar aqui também, que é sobre a estratégia. Agora há pouco eu falei, pô, estratégia, a cultura é mais importante do que a estratégia, mas não quer dizer que a estratégia não seja importante. E aqui a gente também tomou a decisão de ser extremamente simples, onde a gente define a nossa estratégia, isso é o que a gente dá para os funcionários no primeiro dia, a gente fala, a nossa estratégia é definida pela nossa audiência, ponto. O que quer dizer isso? Vocês são uma empresa de free to play? Não. de PC ou de tablet, de jogos para tablet, não. A gente é uma empresa de core gamers. Isso daí tira uma série de tentações e, graças a Deus, a empresa cresceu de uma maneira muito saudável e hoje tem caixa para investir. É muito fácil você ficar tentado e começar, deixa eu fazer um jogo casual aqui, deixa eu fazer um jogo assim, deixa eu fazer um jogo assado, deixa eu investir em cinema ou tal. Não, a gente vai fazer coisas para o core gamer. A partir daí, a gente vai ver o que a gente tem que fazer. Então, é foco total, e não cair na ambição de conquistar tudo. Não, a gente tem uma missão que é entregar para o core gamer. Lógico que depois disso a gente tem mais detalhes, mas a nossa estratégia começa assim. Finalmente, eu vou explicar um pouco do jogo. Em um minuto, um jogo que eu demorei seis meses para começar a entender o que estava acontecendo, eu vou explicar em um minuto. Aliás, eu estou com 47 agora, eu falei, tá, beleza, eu vou aprender em duas semanas e vou estar matando. O League é um jogo que a gente demora seis meses para você aprender, para você parar de morrer, vamos dizer assim. E é um jogo razoavelmente simples, a gente faz uma analogia com xadrez e com futebol. Assim como xadrez, as regras básicas são bem simples, você está aqui na tua base, você tem que sair, chegar na outra base e estourar o que a gente chama aqui o Nexus, destruir o Nexus. Você pode ir por cima, você pode ir pelo meio, por baixo e também pode caminhar aqui no meio da floresta. são cinco contra cinco online. É basicamente isso. Acabou. Então a gente fala aqui do ponto de vista de escopo, de amplitude, é um jogo muito simples. Assim como xadrez. Tem o movimento das pedras, acabou. Só que do ponto de vista de profundidade, ele tem uma complexidade muito grande. Por quê? Porque você tem, por exemplo, mais de 130 personagens que você pode escolher para definir uma estratégia. Alguns são mais de ataque, outros mais de defesa, outros mais de suporte e assim vai. Cada personagem tem quatro habilidades, mais dois feitiços, mais isso, mais aquilo, etc. Então já começa a pensar que a pessoa tem que ter uma memória tremenda para guardar várias dessas coisas. Ao longo do jogo, dependendo do que está acontecendo com os seus colegas, com outro time, você vai ter mais de 400 itens para se equipar, que pode ser também, de novo, de defesa, de ataque, de velocidade, disso e aquilo. e que pode mudar o caminho do jogo. Então tem um lado aí de centenas de milhares de estratégias que você pode tomar e que, de novo, eu não consigo mais pensar na velocidade que o pessoal pensa e também no escopo todo que o pessoal pensa. Finalmente tem um lado do futebol, porque em momentos aqui que você entra, isso aqui é a visão de um jogador, ele tem essa visão. e no momento que você entra em um combate um contra o outro ou até dois contra três, quatro contra quatro, tem coisas que acontecem lá em décimos de segundo e que você tem que olhar para quatro ou cinco jogadores em 1.1 segundo e tomar uma reação ali muito rápido. Então tem uma questão muito forte de dinâmica aí também. Legal, vamos lá. Esses aqui são exemplos dos campeões que nem eu tinha falado que a gente tem. Vamos agora para a segunda parte aqui, né? Vamos falar de como é que a gente exercita esse foco no jogador aí no dia a dia. E eu vou passar por diversos, vamos dizer, diversas dimensões típicas de um negócio e vou dar alguns exemplos. Então, primeiro, desenvolvimento de produto. O League foi desenvolvido de 2007 a 2009, mais ou menos. Aí foi lançado um beta. tem várias histórias do quanto o pessoal penou e errou nesse processo. Mas talvez o que é muito interessante é todo mundo está desenvolvendo um produto e em algum momento se pergunta dentro de tecnologia que plataforma que eu vou usar, né? Tablet, Playstation, PC ou mesmo o browser. Dentro do PC, mais um browser. E essa foi uma primeira decisão que a empresa fez, acho que foi muito boa, que foi a plataforma a gente decidir depois. A gente vai decidir o que a gente quer entregar para o nosso jogador, que é o Core Gamer. E a partir do que a gente quer entregar, a gente vai descobrir qual é a melhor plataforma. E parece simples, mas na época tinha muito browser games. Era coisa que estava pulando. Então, tiveram dois, três Venture Capitalists que tinham colocado dinheiro na empresa e pressão tremenda para vocês têm que desenvolver esse jogo em browser. Rápido, vai para browser, já agora, pivota e esquece. O pessoal falou, não, não vai para browser, porque a experiência que a gente quer dar é essa. E para essa experiência, precisa do mouse e precisa do teclado. Sim, mas o PC está caindo, o mundo do PC está ruindo. É, mas, cara, o Core Gamer, que é o nosso foco, ele tem PC. Ele gosta de jogar no PC. Então, a gente vai sim fazer o jogo em PC. Teve também pressão depois para fazer no tablet. não, simplesmente transporta para o tablet, coisa e tal. Não, não vai ser a experiência, a gente pode ir até amanhã fazer um jogo no tablet, mas é porque a gente definiu uma certa experiência e o melhor lugar para essa experiência que é para o core player é no tablet. outra coisa de desenvolvimento de produto também legal que eu basicamente toda vez que alguém me pergunta, conversa comigo ou faz essa pergunta é, peraí, quantos jogos você tem? A gente tem um. Tem só o League of Legends. Pô, mas você tem só um jogo? Cara, não é muito risco um jogo só é botar todos os ovos numa cesta só. É muito arriscado. E é o senso comum de qualquer pessoa que trabalha em business falar isso é muito arriscado. Só que a gente acha que esse foco foi o mais importante e a razão crítica para a gente conseguir chegar onde chegou. Porque se a gente não tivesse focado no League a gente teria lá para o 2011 quando os números já estavam passando qualquer business plan que o pessoal tinha feito já estavam passando fácil e financeiramente a empresa já estava de uma maneira bem saudável era muito fácil pegar e começar a desenvolver outra coisa. Mas naquele momento que o pessoal falou como jogador eu não estou feliz com o que tem aqui. Cara, tem momento que eu quero entrar no jogo que eu fico 15 minutos esperando o servidor. O número de problemas de caídas de ataques de idos disso, daquilo de balanceamento do jogo de matchmaking de tudo vai demandar ainda muito tempo e a gente como jogador não quer deixar o negócio pela metade. Então a gente vai focar. Por outro lado a gente deixou de fazer várias coisas. a gente, por exemplo, a experiência de download do jogo era terrível é ainda ruim para não dizer outra coisa só que a gente sabia que o core gamer se o jogo é bom o cara vai deixar de noite puxando e vai fazer o download. E o fato da gente não ter focado em fazer o download melhor naquela época permitiu a gente focar em outras coisas que a gente achava que era mais crítico. Então dentro de desenvolvimento de produto entra uma série de coisas que você prioriza e a gente acha que tem que ser baseado de novo no seu jogador. Quer dizer que a gente não vai lançar outros jogos? Não, a gente já falou publicamente que a gente vai a gente vai botar o S no nome de Riot Games só que é uma coisa que a gente se sente mais confortável para estar discutindo agora do que 4, 5 anos atrás. Vamos lá vamos falar de outro tema aqui. Modelo de negócio então isso aqui é super interessante né na época o pessoal falou como é que a gente vai cobrar vai monetizar esse jogo e o que já existia de uma certa maneira na Ásia era um modelo que chama free to play onde você basicamente joga de graça mas na verdade ele é é um free to play que a gente chama de pay to win beleza você joga de graça mas quer ganhar cara você vai ter que pagar para passar desse nível você vai ter que pagar para ter tal item você vai ter que pagar e a gente como gamer odeia isso porque você perde para um cara só porque ele pagou mais pô não é justo então na época e o modelo free to play aliás era totalmente desacreditado em Europa e Estados Unidos mas a decisão naquele momento foi vamos fazer um modelo free to play de verdade onde você joga free to play um jogo de qualidade alta até porque na Ásia muito do free to play era jogo de qualidade baixa e teve uma fatiga reunião que o pessoal estava desenvolvendo uma skin que é um dos itens de monetização já vou explicar e falaram vamos fazer essa skin ele tem uma habilidade a mais do que as normais e alguém virou e falou assim puta cara não é justo e desde então o modelo que a gente tem no jogo é um modelo onde você pode jogar a vida inteira sem pagar nada o principal modo o principal modo de monetização do jogo tem alguns outros mas o principal modo é skin o que é skin? essa aqui é a Katelyn que é um dos nossos campeões ela vem isso aqui é uma o que a gente chama de splash art é uma estilização dela não é como ela está no jogo mas é como ela aparece no jogo de maneira normal mas a gente vem de uma skin da Katelyn também que é essa aqui que ela vem com um visual diferente um pouco mais vamos dizer Robocop Neopunk de uma maneira diferente com uma série de visualizações diferentes e tudo mais do ponto de vista de performance exatamente igual exatamente a mesma porém é visual e se parece meio absurdo para quem não é gamer deixa eu fazer um paralelo de novo com o futebol pensa quando você está louco para comprar a camisa do teu time que está com a estrelinha nova do campeão aqui então não é uma bobeira a gente tem dentro do league todo um intellectual property que é a história de cada campeão e a pessoa assim como ela fica super fã de super homem ou homem-aranha de heróis da DC da Marvel ela também fica aqui e quando sai uma skin ela quer comprar então hoje a monetização do league é basicamente isso tem alguns outros pontos mas isso aqui é a maior parte e a gente acha que o grande sucesso disso é que permitiu criar sim uma base muito grande e com um percentual de monetização um long tail que permitiu a empresa crescer de uma maneira muito saudável financeiramente vamos lá vamos falar de distribuição estamos falando aqui de 2009 2009 distribuição de games era 90% loja física 10% digital e naquela época também a decisão foi a gente vai fazer puramente venda direta para o jogador digital então o modelo tradicional era esse e a gente falou não a gente vai ter a nossa loja direta aonde a gente a pessoa pode baixar o jogo e dentro do jogo ela pode adquirir os itens que tem para adquirir a gente não vai botar intermediários a gente não vai vender caixinha no CD e por que isso? porque primeiro a gente queria entender o jogador muito bem então a gente queria estar em conexão direta com ele e no momento que você coloca o intermediário você perde uma grande parte disso e eu sei que é fácil falar hoje mas dados de 2013 ainda era 70 80 20 no mundo todo a venda de games físico versus digital então você vê como a indústria se move de maneira lenta para o outro lado foi uma decisão extremamente corajosa tanto do ponto de vista de manter essa conexão com o jogador como também na verdade o modelo de manutenção do jogo que a gente fala que é game as a service que nem o software as a service a gente tem um modelo de game as a service ou seja dessa maneira a gente a cada duas semanas baixa um patch com campeões novos skins novas modificações no mapa rebalanceamento e tudo mais e por que isso? porque lá atrás quando o Mark e o Brandon discutiam uma das coisas que eles falavam é eu odeio quando lança um jogo depois mais um patchzinho e olha lá e tem um monte de coisa que dava para melhorar e não acontece e se o jogo fosse na verdade duas semanas com novidades e ele nunca acabasse então hoje é um modelo em que dessa empresa você tem de dois mil e tantas pessoas você tem algumas oitocentas ou mil que estão trabalhando em sprints de duas em duas semanas porque sexta-feira vai baixar o patch e é um patch de 300, 400 mega que baixa para servidores no mundo inteiro e vocês podem imaginar que a gente já fez uma conta uma vez de quanto isso ocupa do tráfego de internet é um percentual que é assustador mas pelo footprint que a empresa chegou essa distribuição ocorre no mundo inteiro e jogadores no mundo inteiro milhões de jogadores no mundo inteiro conseguem ter conteúdo novo ter coisa nova ter o jogo melhorando e assim vai vamos lá vamos falar de vou correr um pouquinho mais aqui que eu estou atrasado aquisição na maioria das indústrias ou das empresas você vai muitas vezes parar para discutir above the line below the line como é que vai ser o plano de marketing quanto a grana em mídia de massa quanto a grana em loja ou nisso ou aquilo ou em banner ou o que for e como é que a gente vai adquirir esse cliente e na verdade desde o começo o pessoal falou se a gente fizer um produto que realmente é o que o jogador quer idealmente o produto perfeito eu não vou precisar de propaganda porque ele vai se vender por si próprio e vai se vender principalmente como? boca a boca e era até engraçado porque no começo o pessoal que fazia o QA o testing do jogo tinha que fazer de tal hora até a hora e quando acabava essa hora o pessoal já corria para outros jogos porque o jogo ainda estava muito tosco muito ruim até que um dia o cara que era o cara de desenvolvimento ele passou e viu o pessoal jogando fora da hora falou quem mandou vocês testarem o jogo? não, não a gente está jogando mas por quê? porque a gente está gostando e aí foi um susto geral na galera e o objetivo era fazer disso para mais para chegar num ponto em que as pessoas falassem umas para as outras joga a league e hoje a gente tem uma situação onde 80% das pessoas que entram no jogo isso é medida a cada dois meses eu tenho pesquisa vendo isso 80% vem porque elas falam entre outras razões mas a razão principal eu venho porque meus amigos me chamaram então talvez o ponto aí seja antes de pensar no quanto você está botando dinheiro em ATL e BTL pensa talvez de uma maneira que dinheiro em ATL e BTL talvez seja para cobrir o quanto o seu produto não se vende por si próprio eu não estou dizendo que nunca seja necessário ATL e BTL dinheiro em comunicação e tudo mais mas tenta pensar se você está com um produto bom ou se você está querendo empurrar ele para o seu cliente vamos falar de retenção economizar dinheiro em mídia deu a chance da gente investir mais ainda no cliente que estava lá já dentro do servidor e que a gente queria mais do que nunca recompensar esse cara então uma das maneiras por exemplo que é um investimento maciço que a gente faz muito grande é na parte de esportes a gente tem por exemplo no Brasil hoje um estúdio de 350 metros quadrados onde 30 pessoas trabalham todo fim de semana tem um campeonato profissional acontecendo a gente faz eventos como o que foi feito no Allianz Parque há dois anos atrás foi feito no Ibirapuera ano passado onde a gente realmente gasta um tremendo dinheiro para montar esse evento por quê? porque o Ligue nasceu com uma característica de competição clara a gente como gamer que nem eu fiz lá atrás na minha casa lá uma Lampart e a gente já quer botar todo mundo em rede e vamos jogar e coisa e tal então por que a gente não vai dar para o gamer um negócio melhor ainda e começamos a investir muito em esportes e o esportes hoje para o Ligue é praticamente só um centro de custo a receita é muito pequena agora começa a gente a ver mais um potencial mas a gente vê como um investimento no jogador para uma coisa que ele gosta e que a gente acha que vai gerar retenção fidelidade e tudo mais e satisfação o esportes por si só poderia ser um assunto que a gente falasse por muito tempo mas eu já estou aqui pressionado então eu vou correr eu vou só passar um vídeo para mostrar um pouco como é que a gente trata um vídeo de dois minutos como é que a gente trata esportes no Brasil e no mundo no Brasil O que é isso? O que é isso? Essa é a galera da Nox, a gente tá indo pra final agora e a gente vai destruir todo mundo. É nóis! Amanhã a gente espera na final. O que é isso? É nóis! O que é isso? O que é isso? É nóis! 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 estratégia de internacionalização da empresa foi de vamos contratar pessoas em cada local que a gente colocar, independente de ser no headquarters, independente de ser nos países, pessoas que a gente confia que são extremamente boas, porque a gente não quer ter que ficar monitorando essa pessoa e nem o time. A gente quer dar para eles a liberdade de eles agirem. Lógico, liberdade completa, pode sair por aí e fazer tudo o que quer. Não, não é. Mas eu trabalhei em multinacional e eu nunca tive tanta, vamos dizer assim, liberdade de ação, como eu tenho agora, e até um exemplo do quão sério a gente leva a questão de contratação. A gente demorou dois anos além do que a gente gostaria para entrar na Coreia. Coreia que é a meca dos games, que é um mercado extremamente importante. Por quê? Porque a gente achava que não tinha achado ainda a pessoa certa para liderar o time. Quanto que é dois anos em cash flow? Você poderia ter botado uma pessoa boa o suficiente e a pessoa ia montar lá o time e tudo mais. É uma puta grana. É muito dinheiro, mas a gente não colocou. Mas quando achamos a pessoa certa, que na verdade a gente já sabia lá atrás, mas ela, vou contar o segredo, trabalhava para a Blizzard. Aí, quando a pessoa veio, essa pessoa montou um time fantástico, contratou as pessoas certas, e a gente foi para 42% de market share em seis meses na Coreia. E deixou de passar por uma coisa que é extremamente perigosa, que é de você começar com pessoas boas o suficiente, mas lá para frente a coisa degringou lá. E para você tomar a decisão de tirar aquela pessoa, o estrago que já aconteceu nesse período, custa muito mais do que aquele cash flow inicial que eu perdi. Então, a parte de contratação é extremamente importante. Muita entrevista até realmente falar, vamos dizer, a gente segue, o Google também fala assim, hire slow, fire fast. A gente prefere demorar muito para contratar, porém, se a gente descobre que é um erro, porque não é infalível, a gente demite rápido, mas a gente prefere demorar bastante no sentido de realmente entender se é a pessoa certa. Não demorar por demorar, para entender se é a pessoa certa. E isso ajuda a gente a ter uma organização muito mais descentralizada, onde a gente não precisa ficar tendo um corporate, que é uma polícia, que fica olhando tudo, etc, etc. Pessoal, era isso. Para resumir, a gente é uma empresa que eu acho que eu aprendi que uma empresa realmente precisa de uma cultura que seja orientada ao cliente, que seja vivida no dia a dia porque é engajante. E não porque foi repetida a exaustão. E produtos e serviços têm que ser desenvolvidos pensando obsessivamente no cliente, tentando resistir as tentações. Quando você está pensando em plataforma tecnológica, distribuição, marketing, suporte, pensa no seu cliente primeiro. E, por fim, quando você pensa na organização, incentivos, aliás, eu nem mencionei, a gente não tem um bônus atrelado a KPIs. Porque a gente acha que uma empresa que fica pensando nos KPIs, ela no final passa três meses fazendo orçamento, discussão de KPIs, distribuição de KPIs. Por que eu tenho que fazer tanto? Não, porque o pessoal da Rússia não teve isso, eu tive que jogar em outro país. E no final, a maioria das pessoas nem sabe se aquela meta é algo que realmente faz sentido ou não. Pode ser que eu atinja ela muito fácil e me desincentivo. Pode ser que eu veja que eu nunca vou chegar nela e também já me desincentivo. Então, a gente prefere, ao invés de gastar esse tempo todo brigando em cima de meta, é a gente usar a informação. A gente fala que a gente é data-informed, mas não data-driven. Não tem bônus atrelado à meta. A gente quer contratar pessoas que não precisam de uma meta para sair correndo e fazer o que é melhor para o jogador. A pessoa vai se matar para entregar o melhor para o jogador, não porque tem uma meta atrelada a isso. Mas a gente usa informação assim no dia a dia. Era isso, obrigado. e perguntas, perguntas, perguntas. Roberto, obrigado. Obrigado.